É um esforço nosso, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, identificar os organizadores desses eventos. Nós temos tido algum sucesso, até membros da imprensa local têm nos informado com antecedência, porque acabam, eles se comunicam via WhatsApp, e acaba vazando essas informações, e aí nós procuramos adotar medidas até antes do evento acontecer. Por vezes a gente não consegue e tem que ir enquanto o evento já está acontecendo, aí se depara lá com aglomeração de jovens, pessoas. É muito perigoso, porque são eventos sem qualquer organização, e ali no meio pode ter gente embriagada, sob efeito de droga, armados, já tivemos situações de pessoas feridas, até uma morte de uma moça, que nos causou muita comoção lá no batalhão, e é um ponto realmente delicado. Mas nós estamos atentos, e junto com os outros órgãos de segurança, estamos fazendo frente a esses eventos.